Música Fala baixista aqui! Aqui é Rafael Duvalli, tudo bem? Esse vídeo é parte de uma série de vídeos que estarei lançando aqui no Toque Mais Baixo para falar de dicas úteis, sim, dicas úteis para baixistas. Esse primeiro vídeo, irei falar sobre um assunto muito importante que é o estudo inteligente. O que é isso, estudo inteligente? É basicamente você poder focar nas coisas que são importantes para o seu desenvolvimento. E isso pode acontecer de uma forma sistemática se você organizar a forma como você faz seus estudos, a forma que você toca, que você grava, enfim. Estarei nesse vídeo dando dicas de como potencializar os seus estudos e obter melhores resultados, ok? Vamos lá, dica 1. A primeira dica consiste em saber como que funciona o processo de aprendizado. Nosso cérebro é um órgão inteligente e burro ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Ele é inteligente porque ele coordena várias funções do corpo, isso é muito bacana, e ele é burro no sentido de aceitar tudo que você manda para ele. Então, as sinapses são feitas de acordo com as informações que você experiencia. Onde eu quero chegar com isso? O seu estudo tem tudo a ver com essa questão de mandar informações para o cérebro e ele aceitar isso como uma verdade. Então, eu vou exemplificar. Imagine que você vai estudar algum exercício de técnica que envolva os dedos 1, 2, 3 e 4. Essa informação que eu estou tocando está chegando no meu cérebro e ele está assimilando isso como uma verdade. Se eu mando uma informação desse modo para ele, ele vai entender isso como uma verdade. Ou seja, se você manda informações bem colocadas e bem definidas para o seu cérebro, ele vai entender como sendo uma verdade. Então, o seu estudo deve ser inteiramente pautado nessa questão. Quais informações você está mandando para o seu cérebro? Você está mandando informações limpas ou sujas? Um outro modo de exemplificar seria você tocar com um clique. Então, se você tem um clique e você toca juntinho com ele, acostuma a fazer isso, o seu cérebro vai automaticamente entender que esse é o modo correto de tocar. Então, toda vez que você for tocar, ele vai te mandar essa informação. Toque junto com o clique. Se você toca limpo, ele vai entender que esse é o modo mais adequado de tocar. Então, você vai condicionando o seu modo de fazer música de uma forma limpa. Então, deu para observar que quando você estiver estudando, você deve estar atento a essas informações. Se você vai estudar uma escala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é um primeiro posicionamento, uma escala de Dó nas cinco cordas. Não se assuste, eu errei de propósito. Ele vai entender que essa escala é a forma correta de se fazer. Então, se você não observa essas pequenas notas que estão saindo fora e corrige isso e tenta fazer da melhor forma possível, a sua música vai ser dessa forma. Ele vai entender que isso é o correto. Então, se você for estudar uma escala, preocupe-se com cada nota. Um outro aliado a esse tipo de estudo, do estudo inteligente, é você começar os assuntos, seja eles quais forem, fazendo lentamente. Isso também facilita no processo de criação de sinapse no cérebro. Ou seja, se você faz lento, você tem tempo para ouvir a nota tocada, você tem tempo para observar se ela está dentro do clique, se for o caso, ou dentro da bateria. Você tem tempo também para ouvir a qualidade dessa nota. Então, quando você estuda lento, você consegue unir essas coisas no mesmo exercício, observar esses lados do estudo em uma tocada só. Outro benefício de se estudar lento é a questão física, a questão muscular. Se você estuda, começa um estudo e você toca rápido, mesmo achando que está rolando, daqui um mês, se você continuar rápido, forçando os tendões, a chance de você lesar é grande. Então, nesse aspecto muscular, é importante que você também comece lento para que você vá subindo aos poucos e chegue em uma velocidade alta, que geralmente é o nosso objetivo, atingir uma velocidade mais alta para que você consiga fazer frases mais rápidas, enfim. Mas você deve chegar nesse BPM elevado passo a passo. Eu faço sempre uma analogia com a academia. Você não chega na academia, na musculação, e chega erguendo 100kg de peso, no supino, por exemplo. Você vai lá, põe 5kg de cada lado, malha numa semana, aí você faz outras atividades, na outra semana você aumenta talvez 1kg de cada lado, até que você vá condicionando o seu físico a suportar aquela carga. No contrabaixo é a mesma coisa. A técnica, a velocidade, você adquire também subindo degrau por degrau. Então, não adianta querer fazer o lance rápido, porque de repente, naquele momento, ele vai sair. Ele vai sair. Só que você não sabe se você está lesando ou não o seu físico. Então, se você pega uma frase e você pacientemente estuda essa frase numa velocidade mais lenta e no próximo estudo, seja no próximo dia ou na próxima semana, você aumenta um pouquinho o BPM, você vai conseguir chegar numa velocidade mais elevada, mantendo a qualidade, porque você teve tempo de observar cada nota e sem lesar o seu músculo. Então, esse seria o segundo tópico do estudo inteligente. O primeiro tópico foi mandar informações limpas e claras para o seu cérebro, para que você consiga criar sinapses mais saudáveis, né? E também você começar o seu estudo lento e ir aumentando passo a passo. Geralmente, eu aconselho que você faça o seguinte. Suponhamos que você comece um exercício a 90 BPMs. Então, nesse dia, você estuda todo o conteúdo a 90 BPMs. Se você, por um acaso, for estudar amanhã de novo, um estudo diário, amanhã você aumentaria para 92 BPMs. Que você nem vai perceber a diferença, você vai ser quase imperceptível, porém vai aumentar, porque a máquina não aumente, né? E você estuda 92. No outro dia, no segundo, no terceiro dia, você vai para 9,4. Ou seja, se você pegar uma semana, 7 vezes 2, 14 BPMs. Então, você vai chegar na próxima semana a 104 BPMs. E qual que é a surpresa disso? Você vai chegar, você vai aumentar a 14 BPMs e vai ter uma qualidade, a mesma qualidade de 90, então você vai ter no 104. Por que isso ocorreu? Porque você foi de 2 em 2 BPMs, cuidando do som, cuidando do sync, mandando informações claras para o cérebro. Então, isso vai fazer toda a diferença no seu estudo, no seu aprendizado. Outra coisa importante a ressaltar é o seguinte, eu sempre falo com meus alunos que você tocando ao vivo é basicamente o reflexo dos seus estudos. Então, se você faz um estudo mal feito, sem vontade, sem animação para fazer, certamente a sua performance ao vivo será da mesma forma. Ela vai ser uma performance mais ou menos, sem se preocupar com esses detalhes, com a execução. Agora, se você faz um estudo focado na qualidade do som, no sincronismo, na sua performance, quando você estiver ao vivo, certamente isso vai refletir. Então, se o seu estudo é inteligente, é motivado, a sua performance ao vivo com certeza vai ser igual ou melhor ao seu estudo. Então, é importante que você faça tudo com qualidade. Numa entrevista com o Abraham Laborel, ele me disse uma frase que eu fiquei bastante pensativo sobre ela, que era tudo que você for tocar seja uma escala de dó, você tocar essa escala para valer. Então, você valorizar cada momento com o seu instrumento. Então, se você vai tocar uma escala de dó, faça da menor forma possível essa escala de dó, que seja lenta, com pouca nota, mas transforma isso em música. Então, o seu estudo passa a valer a pena quando você transforma tudo que você faz em música. Sempre quando eu passo para o aluno algum exercício técnico, seja ele um, dois, três, quatro, eu sempre ressalto a questão de que o aluno deve transformar esse dois, três, quatro em música. Então, ele não deve focar isso como um exercício chato, que não vale a pena, etc. Ele deve pensar que esse dois, três, quatro é a música, é a música do momento. Então, ele deve fazer isso com qualidade em todos os aspectos. Ok? Então, até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado e boa sorte. Até mais. Tchau. 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 Tchau.